Aí fui para o Brás, peguei uma garagem com um andar em cima, montei duas máquinas de costura, uma mesa de corte e fui à luta. Chamava Confecções Cuxicho Limitada. Ali começou a minha história mesmo, real, eu como empreendendo alguma coisa. Eu sei que em um ano eu já estava num prédio de três andares, com 40 costureiras, pronta entrega no térreo, primeiro andar toda a oficina de costura com corte e no segundo andar com a parte administrativa. O meu irmão cuidava do financeiro, aliás, o meu irmão fechou a empresa dele para vir trabalhar comigo, porque ele cuidava do financeiro e eu não entendia nada de financeiro e aí fomos. E aí começou a minha vida, tivemos loja nos Estados Unidos, em Miami, no Bayside, no Aventura Mall. Passei por tanta coisa naquela época e depois de um tempo, acabei quebrando. A gente teve um sucesso muito grande, mas por vaidade, esse mercado... Imagina, ter loja em Miami, olha que bacana ficar falando para todo mundo. Mas desculpa só interromper, qual que era o nome da loja? Ainda é na Cuxicho? É, na Cuxicho ainda. Eu vendia para o Brasil inteiro e aí fomos lá, montamos warehouse para poder vender atacado para os lojistas, fiz a gente fazer a feira, montei uma loja no Bayside e no Aventura Mall. Só que deu tudo errado, deu tudo errado, voltamos para o Brasil, fechamos a história lá e chegou aqui, o Brasil estava mal e a gente estava mal, aí eu saí, entramos em Concordata, meu irmão ficou com eu, saí e fui fazer um outro negócio infantil que ele não queria. Que ano era isso? Estamos falando de... eu comecei em 74, isso foi 80, 80 e alguma coisa. Tico já tinha 35 anos. Só uma coisa, uma coisa que eu acho que é legal falar. Hoje, tudo que a gente escuta de empreendedorismo, as pessoas ou na internet ou nas palestras e tudo mais, a coisa que a galera mais fala, conta esses sucessos malucos. Pessoa de 20 anos, parece que ele já teve 25 empresas só case de sucesso. E a gente gosta de falar, o português, claro, a vida real de quem está empreendendo. Então, o início da carreira, hein, Davi? Sim. É um sucesso rápido, que muitas coisas têm essa história de você, de repente, sair e ter alguma coisa de bastante sucesso com curto tempo. E chegou a ter loja fora do Brasil e tudo mais e quebrou. Acho que isso é o início de uma jornada que, lá atrás, começa com sucesso e insucesso e você vai ter nos exemplos positivos e negativos para ir construindo para chegar em algum lugar. Então, estamos em 1980, 80 e poucos, e aí você quebrou a primeira empresa. Vamos lá. E aí, o que você fez? Calma, calma. Que eu quebrei a primeira empresa, peraí. A empresa entrou em concordado. Não foi culpa, né? Não é que você chegou lá e... Não, é que eu quebrei. Não, eu fiz muita cagada. Uma outra só, né? Coisa pouca. Mas faz parte. Você estava... Comecei muito cedo. Então, com 24 anos, eu já tive ele como filho. Não, 26. Eu casei com 24. Eu queria falar disso depois. Com 26 ele nasceu. Eu queria falar disso depois. Você quis dizer que foi uma das cagadas? Mas a história, aí eu saí, montei uma outra confecção chamada Best Friends, para o público infantil, infantil, juvenil. Foi super bem. Vendia muito. Aí começamos... Na época da Cuxicho, quando ninguém falava em franquia, quando ninguém falava em... Porque o mercado era assim, você entrava no shopping, não existia monomarca. Só existia multimarca. Mesbla. Não, isso é magazínio. Pelo amor de Deus, o cara... Olha o exemplo que ele vai me dar. Aquilo é magazínio, não tem nada a ver. Sabe o que acontecia? É que ele via lá no Ceará. Lá no Ceará não chegavam essas lojas. Multimarca é o seguinte. Chegou muito depois. É uma loja que vende várias marcas, entendeu? Sim. Tá. Então, você entrava no shopping, não existia monomarca. E eu fui um dos primeiros a ter uma monomarca, na época da Cuxicho. Tive loja no Iguatemi, onde... Enfim. Aí a gente começou, isso foi lá atrás. E a Best Friends... Paravam minhas filhas na rua. O Tico nunca pararam, mas minhas filhas pararam na rua. O Lando se comprou essa roupa, de onde é essa roupa, tal, tal, tal. Então, foi muito bacana. Ele me vestia. Ele só... Davi, durante 30 anos eu ganhei chuteira e caneleira. Só isso. Só. Era a única coisa que esse cara sabia me dar de presente. Em vez de abrir uma empresa de esporte. É. Bom, enfim. Aí, na Best Friends, a Best Friends cresceu, tal. Eu tinha... Eu e mais três amigos. Que eu saí da Cuxicho também, com uma mão na frente e outra atrás. Depois veio o Plano Collor. Fiquei sem dinheiro nenhum. Para quem não sabe da época, chegou um dia. A gente acordou. Aí a ministra da Fazenda falou, olha, todo o dinheiro que vocês têm, vocês não têm. Vocês não têm mais. Morreu. Morreu. Então, foi uma loucura. Eu tive que trocar meu carro por não sei quantas calças de jeans, na época, com fornecedor. Então, já passei por tudo. Ser empreendedor nesse país aqui é foda. Eu já passei por todos os planos econômicos, se vocês puderem imaginar. Década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Eu estou vivo aqui. Não sei como, mas eu estou vivo. Está careca de saber, Davi. Mas eu estou vivo.